Agora, atenção, was ist deine Lieblingsfarbe? Atenção, pessoal, não é farbe, não é farbe, é farbe, farbe. É um R, não é um R muito forte, sabe? É um pouquinho, é um R pouco, farbe, farbe, ok? Farbe, was ist deine Lieblingsfarbe? Qual é a sua cor favorita, né? Lieblingsfarbe é a sua cor favorita, ok? Aí você responde, meine Lieblingsfarbe ist rot, rot. O que é rot? É vermelho, rot. Meine Lieblingsfarbe ist rot, é vermelho. Meine Lieblingsfarbe ist blau, é azul. Blau, blau, blau é azul. Meine Lieblingsfarbe ist gelb. Oh, gelb, 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 gelb. Ok? Oh, gelb. Meine Lieblingsfarbe ist gelb. Oi, Josi, que bom que você tá aqui. Azul, meine Lieblingsfarbe ist gelb. Mas, Josi, lá em cima tava mein Lieblingsessen. Por que que agora é meine Lieblingsfarbe? Primeiro, Josi, que fala mein, ou mein, mein Lieblingsessen. Agora, Josi, que fala meine Lieblingsessen. Por que que é assim? Atenção, é o artigo, aí tem o artigo por trás dessa história. Lieblingsessen, é sempre direcionado pra última palavra. Lieblingsessen, Lieblingsfarbe, Lieblingsessen. Essen é der, die, oder das. Essen é das Essen. Por isso que você fala mein Lieblingsessen. E farbe é die, é die farbe. Por isso que você fala meine Lieblingsfarbe. Ok? Ist das klar? Tchau. 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 Obrigado.